E aí, demais colegas, deputados e deputadas, olha, o SB vai obstruir essa matéria porque nós achamos que essa medida provisória, 905, eu vou falar assim no meu linguajar enquanto um agricultor familiar, isso é uma bairra de uma sacanagem com a classe trabalhadora, seja ela do campo e da cidade. Quem está falando que essa medida provisória vai gerar emprego, vai melhorar a empregabilidade, seja ela no campo ou na cidade, está enganado. Eu gostaria que essas pessoas que estão falando que pegassem a ferramenta de sol a sol para ver como é duro o trabalho, eles mudaria o seu discurso. Portanto, o PSB, ele é pela retirada da pauta, então nós estamos em obstrução, senhor presidente.